Uma boa pergunta essa, qual o papel do filósofo deste século? As questões relativas ao racismo, à escravidão, às mulheres, devem ser motivo de investigação científica. Uma universidade sem partido ou sem partidos não existe em lugar nenhum do mundo. Eu me chamo Antônio Sérgio da Costa Nunes, mas o meu nome de guerra é Sérgio Nunes. Agora estou como diretor da Faculdade de Filosofia. O conhecimento científico é produzido por meio do confronto de ideias, confronto de métodos, confronto de experimentações, investigações, testes. O conhecimento não é uniforme. Os métodos não são uniformes. E a lógica também não é uniforme. O que nós temos é uma diversidade de informações científicas que precisam ser peneiradas, digamos assim, para que se possa chegar a um determinado fator comum. Ora, isso se dá mediante a formação desses pesquisadores, da comunidade científica. Uns tendem para um lado, outros tendem para outro, de acordo com a formação e com o caminho que percorrem na atividade científica. Esse novo momento político do país demonstra toda essa polemicidade que se dá na sociedade brasileira e em torno desses temas polêmicos. A universidade não fica atrás, porque a universidade é justamente constituída por agentes da sociedade. E a sociedade, portanto, está aqui dentro também nas suas polêmicas acadêmicas. Em princípio, a universidade é democrática. Então, ela não deve cercear absolutamente nenhum tipo de investigação ou pesquisa que se queira desenvolver. Não podemos mais ficar naquele modelo cartesiano de que cada ciência está no seu nicho e trabalhe isoladamente. Isso tem que mudar. Nós precisamos de um modelo interdisciplinar em que a filosofia possa dialogar com as ciências naturais, com as ciências humanas, com as artes, com as ciências aplicadas. E essa função é a função prioritária da filosofia hoje.